Eu sei que você está aí Perguntando onde Deus está Tá ferido, machucado Sem palavras pra orar Os dias têm sido difíceis Situações imprevisíveis O que você mais temia Hoje você vivencia Estava tudo bem Tudo no lugar E de repente o forte vento veio Sem avisar E o dia mau chegou E com a alma abatida se pergunta O porquê, Senhor? Só depois que a prova acabar que eu falo com você Confiar vai ser melhor que entender Te garanto você vai me agradecer Essa dor Não será maior do que já preparei O que os olhos não viram eu te entregarei Processo é processo, tem que suportar Filho, eu vou te honrar Estava tudo bem Tudo no lugar E de repente o forte vento veio Sem avisar E o dia mau chegou E com a alma abatida se pergunta o porquê, Senhor? Só depois que a prova acabar que eu falo com você Confiar Confiar vai ser melhor que entender Te garanto você vai me agradecer Essa dor Não será maior do que já preparei Não será maior do que já preparei O que os olhos não viram eu te entregarei Processo é processo, tem que suportar Só depois que a prova acabar que eu falo com você Confiar vai ser melhor que entender Te garanto você vai me agradecer Essa dor Essa dor Não será maior do que já preparei O que os olhos não viram eu te entregarei Processo é processo, tem que suportar Filho, eu vou te honrar Eu sei que você está aí Eu sei que você está aí Eu sei que você está aí Obrigado.